Resumão das novelas. Jezabel quarta-feira 8 maio capítulo 12 Jezabel questiona se Acabe acha desnecessária a morte de Elias. Acabe pergunta se há outro interesse em seu pedido. Dido diz a Joana que as mulheres fenícias não se comparam com as israelitas. Levi diz a Pneas que não é idólatra e que não pode continuar vendendo ídolos. Pneas diz que ele não pode fazer isso e o lembra de sua dívida com ele. Obadias pede a Acabe para que transfira Joana dos cuidados de Keila e Baruch. Obadias diz que ficou sabendo dos presentes para a cunhada da princesa com imagens de Baal e Azerah. Obadias pede que a deixe voltar para o palácio. Acabe diz a Anibal que seu casamento está prestes a acontecer e que por isso não haverá distinção entre serbos fenícios e israelitas. Anibal, soldados fenícios e israelitas e sim, um reino só. Anibal já sorri para si, vitorioso, entendendo o que Acabe quis dizer. Barzilai fica chocado e pede para o rei repetir o que disse. Anibal agradece a deferência depositada nele. Acabe complementa que os dois tomarão conta do exército. Anibal diz ao rei que não há como dividir um comando. Obadias concorda com Anibal. Anibal sugere que o comando seja decidido em um embate entre ele e o general Barzilai. Acabe olha para Barzilai que diz que sua espada está a serviço de Israel. Esposas do rei Acabe se penteiam e arrumam suas roupas. Aiza preocupada, conversa com Jali e diz que está preocupada com as pressões que Acabe vem sofrendo. Getúlia entra e pede desculpas a Aiza pelo desmerecimento à sua posição como esposa do rei. Acabe autoriza o embate entre Anibal e Barzilai. Obadias diz ao rei que não é prudente que dois guerreiros tão valorosos pelejem por uma posição que pode ser definida de outra forma. Acabe diz que sua decisão está tomada. Anibal e Barzilai se encaram. Abner e Aná descansam no trabalho da vinha. Nabote diz a Abner que ele ainda gosta de Aná, e que não superou ela a ter preferido se casar com Tadeu ao invés dele. Elias sentado à margem do rio, olhando para o céu. Elias pergunta a Dovo que o preocupa. Dovo diz que teme que os soldados fenícios os encontrem e o mate. Elias diz que Deus ordenou que ele ficasse ali. Etibahal pergunta a Acabe se ele não tem medo de perder seu general. Jezabel fica do lado do noivo. Etibahal confronta Jezabel e diz que ela não tinha nada que pedir a Acabe que Anibal fosse o comandante do exército. Obadias apela a Acabe para que não aconteça o embate entre os generais. Acabe diz que não há arrependimento e que a disputa acontecerá. No pátio, Anibal chega imponente, acompanhado Curibe, Sidonio e Haddad. Anibal e Barzilai se encaram. O que você está achando da novela Jezabel? Deixa aí nos comentários o que acha e não esqueça de se inscrever. Vamos dar continuidade ao resumão. Quinta-feira 9 de maio, capítulo 3 e Acabe faz um discurso antes do embate. Barzilai e Anibal lutam e Jezabel disfarça a tensão. Na luta, Barzilai consegue depois de uma sequência de golpes, desarmar Anibal e o chuta, derrubando-a ao chão. Anibal tenta alcançar sua espada, mas Barzilai a chuta para longe e aponta sua espada na garganta de Anibal, vitorioso. Acabe pede que guardem suas espadas imediatamente. Barzilai olha para Acabe. Todas ficam na expectativa. Barzilai ergue a espada e a crava do lado da cabeça de Anibal, poupando-lhe a vida. Acabe ao lado de Jezabel sorrindo. Etiba é o decepcionado. No olhar de Jezabel ao som dos israelitas comemorando a vitória do general. Keila faz refeição com o auxílio de Dido. Acabe declara que Barzilai e Anibal dividirão o comando do exército unificado de Israel e Fenícia. Soldados israelitas contém a revolta e Barzilai fica perplexo. Anibal desabafa com Ibu que preferiria que Barzilai tivesse cravado a espada em sua garganta do que ser humilhado. Jezabel diz a Acabe que ele a surpreendeu com a decisão. Acabe diz a Jezabel que Barzilai deveria ter matado Anibal. Etibaal discute com Jezabel e a culpa. Etibaal pede que Jezabel prepare um ritual. Jarbas vai até Anibal e diz que o rei que falar com ele. Barzilai volta para casa com alguns ferimentos. Joana o parabeniza. Dido aproveita para seduzir Barzilai. Barzilai pergunta a Keila se ela está melhor e mostra um brinquedo que trouxe para Baruque. Acabe quer um banquete e pede que Obadias avise Jezabel. Obadias procura por Jezabel em seus aposentos e ela não está. Sexta-feira 10, capítulo 14 Obadias encontra com Isaac e pergunta se ele descobriu o paradeiro de Jezabel. Isaac diz que ela está em um ritual daqueles que os fenícios fazem. Baruxi brinca com bonecos e soldados de barro. Keila o observa e sorri. Barzilai limpa sua espada e Dido se oferece para cuidar de seus ferimentos. Obadias diz a Acabe que Jezabel está em um ritual a Baal. Acabe disfarça o descontentamento com a notícia. Obadias ora o Senhor e intercede pelo povo e pede que a quebrante o coração do rei. Anibal, Ibe, Sidonio e Ada encontram Eliseu na planície e o cercão. Anibal se surpreende ao ver que é Eliseu e não Elias. Anibal pergunta onde está Elias que nega saber o paradeiro do profeta. Anibal dá um soco em Eliseu e o derruba ao chão. Sidonio amarra uma corda em seus pulsos. Anibal ordena que o leve para o palácio. Tadeu e Safate encontram Elias no caminho. Eles se abraçam. Isa pede permissão a Acabe para ir à casa de Barzilai visitar Joana. Pneias diz a Acabe que viu o profeta Baltazar em Samaria. Acabe pede que tragam Baltazar a sua presença. Eliseu é levado até Acabe. Acabe pede que chame Jezabel e diz que Eliseu dirá o paradeiro de Elias. Saulo diz a Acabe que a princesa se nega a comparecer na sala do trono. Acabe pressiona Eliseu para que confesse onde estão os outros profetas. O resumão das novelas está chegando ao final. Não esqueça de se inscrever e deixar seu joinha. Assista também a rapidinha das novelas. Te espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho